Hey pessoas, só tô passando aqui no começo do vídeo pra falar que junto a esse vídeo, a gente já sai no primeiro episódio do Cometacast falando sobre os 10 primeiros episódios de Steven Universe Future. Então, depois desse vídeo, passa lá, vai tá aí no topo dos comentários pra vocês irem e escutarem. Vai ser bem legal, é um projeto que a gente tá começando agora e eu espero que vocês gostem. Agora, vamos para o vídeo! E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometatum e o vídeo de hoje não vai ser nada legal. Se você acompanha as notícias de Steven Universe, já deve estar sabendo que foi anunciado os últimos episódios da nossa querida série. Com certeza a notícia que nenhum fã quer ouvir, independente de como está a situação da obra. Eu digo isso porque, pra quem não sabe, a Fandom andava comentando que Steven Universe Future, que é a série atual que continua os eventos de Steven Universe, não está tendo um rendimento muito bom. Muitos fãs, inclusive eu, acham que a história anda muito parada, sem haver um bom exploramento dos personagens e do universo da série. E muita gente acredita que é justamente essa má fama que acabou gerando um encerramento inesperado de SEU. E cara, mesmo com essa falta de aceitação dos fãs da nova série, ninguém esperava que ela realmente ia acabar de repente. Foi uma surpresa pra todo mundo, pelo menos pra mim, foi uma coisa muito do nada. Eu acordei um dia e BOOM! Steven Universe estava à beira dos seus últimos episódios. E mano, eu tenho certeza que assim como eu, você também não estava preparado pra isso acontecer. Principalmente porque a quantidade de episódios de Steven Universe Future não chega nem perto da quantidade de episódios da série clássica, digamos assim. Então, o anúncio de um episódio final e com apenas 22 episódios, mais ou menos, não faz muito sentido. O que vai acontecer com Steven Universe? O que irá acontecer nos episódios finais da série com tão pouco tempo de história? Será que um dia a obra vai voltar? E o mais importante, como iremos viver sem a nossa querida série? Bom, eu vou comentar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Até porque o Comentatum foi construído graças aos mistérios de Steven Universe. Então, pra mim, o fim da série vai ser uma falta enorme. Tudo o motivo de eu ter começado a fazer teorias, a fazer vídeos, foi Steven Universe. Então, cara, é sério. Eu ainda estou processando isso. Mas ok, vamos logo pro vídeo porque a gente tem muita coisa pra falar. E mano, eu quero ver todo mundo comentando junto comigo o que você acha sobre tudo isso que eu estiver falando aqui, beleza? E, enfim, já se senta aí na cadeira, no seu sofá, se acolchega em sua cama e vamos conversar sobre o fim da série de Steven Universe. Então, infelizmente, vamos começar. Primeiramente, eu já quero deixar claro uma coisa pra vocês. O fim da série não quer dizer o fim da obra. Eu digo isso porque muita gente acha que Steven Universe não vai ter história depois do fim da série. Claro que provavelmente não iremos vê-la como nós costumamos ver antes, como os episódios na Cartoon e tal. Mas nada impede que a Rebeca continue a escrever e nos mostrar mais fatores da série de outras formas, como em livros, quadrinhos ou até simplesmente contando pequenas curiosidades do futuro ou do passado em eventos e entrevistas. Steven Universe, assim como várias outras séries, não é apenas um desenho. É um universo inteiro que existe na mente de um escritor, nesse caso, a Rebeca Sugar. Não só dela, mas muitas outras pessoas podem adicionar informações não oficiais na série e construir a sua própria versão de Steven Universe. Fanfics, quadrinhos, jogos e etc. E se você acha que isso só acontece de forma não oficial, você tá um pouco enganado. Existem versões oficiais que não são canônicas, elas não fazem parte das obras originais, mas que muita gente leva em consideração. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Steven Universe tem vários quadrinhos e jogos que não foram detalhadamente projetados pela Rebeca. Claro que, como são oficiais, eles têm a orientação da criadora, mas elementos como o cenário, os diálogos dos personagens secundários, os itens que são utilizados nos jogos, nem sempre são orientados pela Rebeca Sugar. Então, o que você acha? Eles devem ser considerados parte da história ou não? A verdade é que isso só depende de você, não depende de quem escreveu, depende do fã, depende do que ele quer acreditar. Tipo, eu particularmente acho que Safety Light não faz parte da história do desenho. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Tá aí no card caso você queira ver. Mas eu considero uma história à parte de Steven Universe, que pode ser citada em teorias e etc. É como se tivesse uma linha do tempo de Steven Universe, como nós vemos nos desenhos, e tivesse uma outra linha do tempo dos jogos de Steven Universe, que as duas são válidas, apesar delas não se encaixarem. Isso tá tudo no vídeo que eu falei aí, que tá no card pra você assistir, beleza? Outro exemplo de informação que não saiu da mente da Rebeca Sugar, mas que muita gente considera canônico, são os fatos falados pelos atores que fazem os personagens da série. Um exemplo que eu particularmente gosto muito, e eu considero como parte da obra, é um fato que a atriz que faz a voz original da Pérola, contou em um podcast americano. Segundo ela, há muito tempo atrás, uma Jane encontrou uma espada fincada em uma rocha na terra, e apenas ela, dentre todos os humanos da região, foi capaz de tirá-la de lá. Essa espada é conhecida por nós como Excalibur, e a Jane protetora dessa espada é nada mais, nada menos que a própria Pérola. Olha só que legal, cara, uma informação não dada pela Rebeca Sugar pode ser considerada parte da obra. Claro que muita gente diz que essa informação não é verdadeira, por não sair diretamente da Rebeca, ou por ter sido simplesmente jogada em um podcast, mas eu, por exemplo, gosto de acreditar que isso realmente aconteceu no mundo de Estível Universo. Há muito tempo atrás, a Pérola andando pelo mundo e tal, com as Crystal Gems, encontrou a Excalibur e retirou, então eu acho isso muito legal pra história, e eu acredito que ela faz parte da linha do tempo de Estível Universo, independente de qual seja. E bom, o que eu tô querendo dizer com isso tudo? É que Estível Universo pode existir de várias formas, não só através da série animada. Inclusive, você pode criar uma versão da história. Eu mesmo tenho muita vontade de criar uma continuação diferente da própria criadora, onde os eventos de Estível Universo Future, ou até do filme, não aconteceram. Não porque eu não gostei dos dois, muito pelo contrário, eu adorei o filme de Estível Universo. Mas não faz mal pra ninguém pensar um pouco em outras possibilidades, né? Usar a sua imaginação. E quem sabe um dia eu não escrevo uma dessas e mostro pra vocês, né? Não sei se alguém vai querer ver, mas essa intenção é legal, eu gosto disso. Mas agora voltando pra realidade da série animada, porque ela vai ter um finale e tá chegando perto. Vamos pegar aqui uma retrospectiva, vamos só relembrar alguns fatos, beleza? Pra gente entender o que é que tá acontecendo em Estível Universo Future. Após os acontecimentos de Change Your Mind, que foi o último episódio de Estível Universo clássico, tivemos uma mudança radical quanto à mitologia de Estível Universo. O império de Rumimoge é destrinchado, ele é destruído, ele acaba sendo desfeito. E o Estível é conhecido como o líder de É Mais do Bem, digamos assim. Além disso, a visão que nós tínhamos da Pink Diamond e da Rose começa a ser reconstruída a partir do final de Change Your Mind. O Steven não quer mais ser conhecido como a Pink ou como a Rose, mas sim como o Steven. Isso nós podemos ver claramente nos episódios de Estível Universo Future, mas calma que eu já chego aí. Após a mudança da sociedade que aconteceu no universo inteiro com o início da Era 3, dois anos depois começam os acontecimentos de Estível Universo The Movie. O Steven agora é um pouco mais velho, com responsabilidades de um líder. E é nesse filme que conhecemos a Spinel, que trouxe com ela mais informações sobre a Pink Diamond e a sua maturidade pouco antes dela ganhar o planeta Terra. Além dessa parte mais misteriosa no filme, podemos ver que a adaptação de Homeworld aos novos hábitos ainda está acontecendo. Vemos isso com as diamantes no começo do filme, que deixou muita gente que assistiu meio preocupada com o novo jeito que elas pensam. E além disso, temos a Little Homeworld, que estava sendo desenvolvida. E beleza, história vai, história vem, Beat City é destruída, é reconstruída e começam os acontecimentos de Estível Universo Future, após uma leve mudança de camiseta. É. E aqui nós temos uma série completamente nova, que carrega o nome de Estível Universo e ainda mais um complemento Future. Ou seja, estamos em uma nova era. E na época do lançamento, todos nós pensamos que essa nova era iria trazer novos mundos, novos tramas, novas mitologias, mas não foi bem assim. Com os dez primeiros episódios lançados, em um período de mais ou menos dois meses, vemos que os supostos problemas apresentados na abertura, que é aquela cena lá dos vilões, supostos vilões no caso, não passam de probleminhas que são resolvidos no mesmo episódio. É, eu acho que isso foi um grande clickbait da parte dos produtores de Estível Universo. E esse eu acho que foi o primeiro ponto que desenhou muita gente, inclusive eu. Mas calma, calma. Eu ainda tinha muita expectativa de Estível Universo Future, tinha muita coisa pra ser explorada ainda, mesmo que não fizesse parte da abertura. Um exemplo disso é o episódio Voleibol, que sem sombra de dúvidas foi o melhor episódio dos dez primeiros pra mim. E muita gente também acha isso, inclusive a galera disse que ele foi o mais interessante, porque ele não foi espoliado na abertura. Foi uma coisa muito reveladora que a gente descobriu naturalmente, o que pode ter trazido lembranças da primeira temporada, lá do Estível Universo normal, que não é Filtro, nem filme, é Estível Universo. E de fato, eu acredito nisso. Mas por ter sido um episódio focado mais no passado e na mitologia de M, eu acho que isso também pesou muito pra galera ter gostado tanto do episódio. E cara, isso de spoiler em Estível Universo Future tá tão frequente que todo dia tem uma coisa vazada, é impressionante. E por mais que eu goste de fazer teorias e especulações, eu ainda prefiro fazer teorias e especulações de coisas que são descobertas naturalmente assistindo o episódio. Mano, deixa aí a opinião de vocês quanto a spoiler aí nos comentários, sério mesmo. Eu não posso ser o único que não gosta de spoiler, né? Mas ok, aceitando tudo que foi mostrado em SU Future, vamos pensar agora no que irá acontecer nos últimos episódios. Primeiro ainda teremos mais ou menos 12 episódios pra terminar a série. Então ao todo vão ficar uns 22 episódios que se passaram em SUF. Calma lá, calma lá, comenta do futuro aqui pra explicar que na verdade não são 12 episódios anunciados. Na verdade são 10 episódios que foram anunciados e ao total vão ser 20 episódios em Estível Universo Future. Me desculpem, mas na gravação do vídeo eu acabei falando 12, não sei porquê, acho que eu tava pensando em 12 no momento, não sei. Desculpa, mas quando eu falo 12 episódios na verdade são 10 episódios, ou seja, menos tempo de Estível Universo Future e Estível Universo. É, desculpem, agora pode voltar com o vídeo e foi mal pelo erro. Mas será que esses 12 episódios serão bastante pra encerrar dignamente a série? Bom, na minha opinião qualquer final dado a uma série que eu gosto vai ser o suficiente. A série é uma coisa minha e dependendo do que aconteça de lá pra cá, eu acho muito importante o apoio a série até o último episódio, mesmo que ela não esteja indo bem. Principalmente no caso de Estível Universo que me marcou desde sempre, então é importante ter o apoio. Eu acho que é muito importante isso acontecer. Por isso mesmo com esses 10 primeiros episódios, eu ainda tinha muita esperança pra o que ia acontecer. E com esses 12 episódios anunciados, não vai ser diferente. Mas o que dá pra fazer com 12 episódios? O que é que vai ser explorado? Não dá pra explorar tudo que tá faltando em Estível Universo em 12 episódios. E mano, analisando os últimos acontecimentos recentes, muito provavelmente teremos 12 episódios focados no Steven e em seus poderes explodindo. Quer dizer, não literalmente. Ou talvez, não sei. Enfim, os poderes do Steven são a única coisa que estão permanecendo como problema desde o primeiro episódio. Então, com certeza, os elementos que faltam aparecer vão ter a ver justamente com isso. No caso, é a White Diamond surtando e o monstro inumano na abertura. E pelo destaque dele na abertura, tudo indica que ele será o problema maior na temporada. E a primeira impressão que permaneceu desde o nosso primeiro contato com a abertura é que esse monstro estaria por trás de todos os problemas da temporada. Ele estaria relacionado com todos os supostos vilões que apareceram na abertura. Mas, já vimos que não é bem assim, né? Então, pode acontecer duas coisas. Ou ele tem alguma coisa a ver com a suposta loucura da White Diamond, ou tanto ele quanto a White serão problemas separados, que não tem nenhuma ligação entre eles. E o que eu acho? Bom, eu acho que podem ser as duas coisas. Mas, se eu fosse apostar, eu diria que são problemas separados. Como exatamente? Bem, vamos para a especulação. Através da última sneak peek que saiu de Steven Universe Future, vemos alguns elementos bem intrigantes. Por exemplo, tudo indica que teremos um episódio focado no quarto da Rose, já que os elementos que nós vimos naquele vídeo lembram muito os episódios que acontecem lá dentro. Tipo, uma realidade distorcida e tudo mais. E resumindo tudo, eu acho que após o Steven ter uma briga feia com a James, ele irá se trancar no quarto da Rose, e vai ser lá que ele vai ter um encontro com a White Diamond maluca. Talvez tudo isso seja uma representação do quarto aos problemas do Steven. Mas, tem outra possibilidade bem provável. Essas coisas malucas que aconteceram na sneak, podem ser muito bem que elas aconteçam na mente do Steven, enquanto ele sonha. Seria algo muito parecido com o que a gente já viu lá no final da quinta temporada, e o que a gente já viu em outros momentos da série também. E esse só seria o início da loucura do Steven. Outra possibilidade seria a seguinte. Assim como muita gente acredita fortemente, o monstro da abertura é o próprio Steven, após uma grande crise mental que acabou transformando ele naquele monstro inumano, mesmo que não tenha sido através da corrupção. Ele se transformou lá. Pode ser e pode ser através da corrupção. Cada um tem o seu ponto de vista. E após essa transformação fora de controle, ele começaria a controlar vários outros personagens para fazer exatamente o que ele quer. Até porque nessa cena da abertura, com a exceção da White e de certa forma o Cacti Steven, todos os outros personagens não seguem a linha de pensamento do Steven. A Jasper ainda está isolada do mundo, a fusão da Ruby e da Aquamarine não querem seguir os novos costumes, e o mesmo vale para as duas Laps. Tudo bem que uma delas ainda cedeu e foi para a Little Home World School mudar sua forma de pensar. Mas e se os personagens que estão lá na abertura são apenas simbólicos? E na verdade, o Steven vai controlar todos os que forem contra a sua forma de agir, incluindo até seus amigos. Com certeza o Steven seria uma grande ameaça. E se você viu o meu vídeo sobre a teoria da White ter criado as outras diamantes para serem armas perfeitas, você sabe que a Pink, ou o Steven, é a arma mais poderosa já inventada. E por mais que isso não tenha sido mostrado de forma literal, tudo indica que o Steven pode sim controlar a mente de outros seres vivos e fazer muito mais do que isso. Ah é, seres vivos, seja Jem ou não? Ah cometa, mas o Steven só controla um corpo de cada vez. Bom, isso pelo menos por enquanto, a gente viu que a White pode sim controlar mais de um corpo ao mesmo tempo, e seguindo a lógica do vídeo das armas perfeitas, talvez o Steven também tenha um poder parecido, só que não tivemos a chance de ver ainda. Então eu acho que vai ser mais ou menos por aí que irá se desenrolar o final de Steven Universo Future, explorando os poderes do Steven fortemente, junto com a crise emocional que ele anda tendo nos últimos episódios. E eu particularmente não acho que será um final tão ruim, eu acredito que vai ser uma história digna de Steven Universo. Mas comenta, e as outras pontas soltas de Steven Universo? E o passado da Gems? E o futuro do Steven? E o futuro? Como isso vai ser explorado, cara? Me fala, por favor. E a resposta que eu te dou, pequeno gafanhoto, é que simplesmente não vai. Cara, pensa bem, se eles tentarem explorar os elementos mais antigos de Steven Universo nesses 12 episódios, os elementos que ainda estão em aberto, que não tiveram solução ou que não tem resposta, vai ser uma coisa muito corrida, e aí sim vai ficar uma coisa muito feia pra o final de Steven Universo. Então, de verdade, o Baldo Leão, a origem das Gems, a gente cobra, mano, deixa isso de lado e foca no problema atual, a sanidade do protagonista. De verdade, eu acho que por mais que seja mais interessante ver os mistérios sendo resolvidos e as respostas sendo encontradas em Steven Universo, a história ainda deve continuar. E eu afirmo com certeza, essa finale vai fazer a história mais continuar do que finalizá-la. Eu acho que eu não usei as palavras certas, mas eu acho que você entendeu. E como será a nossa vida depois do final? Bom, cabe a nós fãs continuarmos a história com teorias, especulações e contando tudo que nós conhecemos desse universo do Steven pra outras pessoas. E claro, vocês vão ver ainda muitos vídeos desse grande Mystery Toon aqui no canal, até porque o canal foi construído em cima dos mistérios dessa série, e assim será, mesmo após o seu encerramento. E de verdade, o que eu mais posso fazer agora é apoiar e acreditar que o final de Steven Universo será o mais espetacular de todos, e que talvez um dia, assim como aconteceu com Hora da Aventura, por exemplo, nós possamos ver essa série animada mais uma vez, continuando e expandindo o seu universo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, até porque eu tinha várias coisas pra fazer, mas eu deixei tudo de lado pra produzir esse vídeo aqui pra vocês, porque sério, Steven Universo é uma série que marcou uma geração de pessoas, e o seu encerramento, assim como o de outras séries, deve ser respeitado pelos seus fãs. E cara, eu quero ver o que vocês têm a dizer aí nos comentários sobre tudo isso. Se Steven Universo é importante pra você, cara, comenta aí pra gente deixar registrado, porque eu vou estar lendo todos os comentários com muito carinho, até porque é um vídeo muito especial, o tema que a gente tá falando, na verdade, é muito especial. Pera aí, antes de cerrar o vídeo, aqui é o comento do futuro, com uma pequena adendo aqui pra vocês. Cara, se você assistiu o vídeo até aqui, vai aí nos comentários e comenta Steven Universo Future e um emoji de estrela, e deixa sua mensagem dizendo o que a Steven Universo representou pra você. Cara, essa ideia eu tirei, porque depois de eu gravar esse vídeo, eu fiz uma live e a galera que tava lá se movimentou e usou, esse tipo de homenagem. Lá, o chat mesmo na live criou isso, e a galera se movimentou e achou muito legal. Então eu também quero que aconteça isso nesse vídeo. E vai ser bem legal a galera comentando o que é que foi Steven Universo pra você dessa forma. Comenta desse jeito, que depois eu vou dar uma filtrada e dar uma lida, beleza? Então, muito obrigado. E podem voltar pro vídeo agora e eu estarei esperando as mensagens de vocês. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal caso queira acompanhar mais vídeos como esse, e me siga nas redes sociais pra ficar por dentro do que acontece fora do YouTube. Eu vejo vocês em breve, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.